Oiê, você está no canal Viver é Melhor e começa agora mais um vídeo aí das nossas aventuras por essas estradas afora. Vamos nessa pessoal! Bom dia galera! Bom dia! Aqui é do canal Viver é Melhor. Pra quem não conhece e não sabe, somos do canal Viver é Melhor. Eu sou a Aninha. E eu sou o Cláudio. Pessoal, e pra quem já acompanha aí as nossas aventuras, a gente está em Fortaleza e agora a gente está em fazer um passeio lá pela Orla. Da onde? De... Da Avenida Beira Mar? Beira Mar, lá é Mucuripe! Da última vez eu falei que era... A gente falou que era... Pra Irassema, né? Mas é Mucuripe. Uma pessoa falou que não era Irassema, eu sou daqui, eu sei o que é pra Irassema, eu sei o que é Mucuripe, eu sei o que é Vajota e eu conheço tudo aqui. Hoje ele está inspirado. Pessoal, então a gente vai fazer essa viagenzinha aí até a Avenida Beira Mar. Vamos estar comprando um peixinho aí pra fazer uma chamada, uma... Uma jubinha, né? Sardinha. Uma sardinha, a gente vai mostrar lá e você vai deixar nos comentários aí como é que se chama na sua cidade, né? Se é Sauna, se é Manjuba. Não, Sauna não é não, não sei o que é Sauna, mas é um peixinho bem pirrinho, que ele frito, crocante, fica de show. Nós vamos estar fazendo isso aí lá na praia mesmo, nós vamos fazer isso aí, vamos pegar um estacionamentozinho que seja gratuito, certo? Que não seja pago pra estar encostando o carro e estar fazendo isso aí pra todo mundo ver. Pronto, e hoje a gente escolheu fazer o dia da nossa rotina pra vocês também estarem deixando aí nos comentários o que é que vocês acham da gente estar mostrando mais aí sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa rotina aí durante aí as nossas viagens. E clica lá, olha, segue a gente, deixa o joinha, certo? A gente não tem precisão disso aí não, porque a gente já tem o que viver. Não é precisão, é necessidade mesmo, viu? Vai lá! Então, pessoal, tá aí a dica, não se esquece de se inscrever no canal, deixa lá seu comentário que a gente responde todo mundo, curte e quem gostar do nosso canal, compartilha aí com os amigos pra estar ajudando a gente aí a estar crescendo no canal. E quem é interessado aí a ajudar a gente com o nosso projeto, lá embaixo, na descrição lá, tem lá o nosso pix lá, é só você dar uma olhadinha lá na descrição. E vamos com a gente aí, segue a gente aí nas estradas. A gente tá chegando aqui, olha. Chegando aqui na beira-mar, tá ali o marzão verde, né? Hoje tá verde, hoje é azul, hoje é verde. E vamos procurar um estacionamento gratuito, certo? Porque aqui tem um negócio agora, lança um negócio na zona azul, que ficou dessa forma. Então, entrando aqui neste calçamento aqui, vamos ver se a gente consegue aqui, ó. Porque aqui é gratuito aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue uma vaga aqui na mão, na ponta mão. Aqui do lado esquerdo tem uma pracinha, né? É, aqui não cabe. Pronto, ali vai, ali cabe, ali, ó. Aí o que que acontece? Eu vou virar o carro aqui, pra deixar ele com a lateral pra lá, pra gente ficar vendo o movimento. Olha aí, que pracinha legal aí, ó. Olha aí, a pracinha fica bem em frente aí, olha, o mar. Aqui da Avenida Beira-Mar. A gente vai estar estacionando aqui pra vocês verem aqui e vou mostrar aqui, olha só. O lugar que a gente vai ficar parado aqui e vamos estar comendo aí um peixinho aí hoje. Vou sair a pé aí e mostrar pra vocês o mercado do peixe. Vamos estar mostrando o mercado do peixe e... E a praia em si, né? A praia em si, é. E mostrando aí a fritura que nós vamos fazer aí de um peixinho delicioso. Acompanha nós aí. Acompanha. Vamos estar descendo aqui e vamos continuar aqui mostrando pra vocês aqui. Pronto, galera, a gente chegou aqui, olha só. Estacionamos a Beguia ali, olha aí. E a pracinha tá aqui, ó. Certo? Então a gente vai dar uma filmadinha aqui e vamos mostrar pra vocês aqui a praça e um pouquinho da obra aqui da Avenida Beira-Mar. E o mercado do peixe. E o mercado do peixe. Olha só. Pracinha show de bola. Mais um local. Inteiramente gratuito. Inclusive o estacionamento ali onde a gente deixou a van. Certo? Gratuito. Todo esse ambiente aqui. Certo? Aqui. A gente já passou... Teve pessoal aí que já passou alguns dias aqui nessa praça, né? E super recomendaram aí a pracinha. Tem água aqui à noite. É bem calciado. Bem tranquilo. E a pracinha, olha aí, ó. Bem autorizada. Bastante sombra. Tem local de fazer o pequeno. Seu aniversário. Tem. Tem aqui os brinquedinhos aqui pra criança. E hoje o nosso dia. Tá vendo? Atenção é por aqui. E uma questão pra vocês aí, né? É que a gente vai contar aí durante o dia aí. Quando a gente tá em off. Que nem todo dia a gente filma o dia todo. Academia completa aí, ó. Academiazinha aqui completa, olha. Tem até tatame e gratuito, viu? Tudo gratuito, pessoal. E aqui tá o mar. É só atravessar a rua que você pode tá tomando um banhozinho de mar. A gente já fez aqui piqueniques aqui. Uau, né? Aqui na beira da praia. Aqui, olha só. Tem uns locais aqui que tem o chuveiro. Se você quiser tomar um banho aí na praia. Tem chuveiro pra você tá tirando a água salgada aí. Também gratuito aqui na beira da praia. Tem passeios de barco. É. Vários passeios de barco. Quem gosta de esporte aí tem os caiaques. Olha aqui, olha. O local aqui de aluguel dos caiaques. Tem gente que faz aquele negócio na prancha. Que eu esqueci o nome agora. Não sei o que. Aqui, das pranchas aqui, olha. Também tem, olha. Tem gente que faz esse negócio na prancha. Então, tem esse... Quem gosta de esporte. Tem todo tipo de esporte aqui. Fora o passeio de barco, né? Do catamarã. É, eles estão dando... Nossa, aí tá antenado. Fora o local aqui que é muito agradável. E bem tranquilo. E é um local que você pode fazer com toda a família, né? Várias jangadas ali, olha. Ali à frente, ali tá o porto do Mucuripe. Vários navios ali estacionados. Ancorados. E a gente tá fazendo aqui a caminhada. Dessa praça que a gente acabou de mostrar. Até o mercado do peixe. Aqui pelo calçadão da Avenida Beira Mar. Olha só o chuveiro aqui, ó. Tá vendo? Chuveirão aí, ó. Vou tá tomando banho. Você pode tá tomando... É. É. Aqui a gente já tá chegando aqui, olha. No mercado do peixe. É. Do lado de cá, olha só. Tem várias jangas aqui, ó. Pra criança, talvez você queira comprar um peixinho, um caminhãozinho. Comer aqui, olha, fritinho feito na hora. Você compra no mercado do peixe. E leva pra fritar nessas barraquinhas aqui, ó. E a sua criança pode ficar aqui. Com os brinquedinhos aí. Aqui tem os boques. E a gente vai tá escolhendo aí o peixinho pra tá comprando aí pra fazer. Cavalo, cigado? Se ova. Vem, minha jovem. Camarãozinho. Vem, minha jovem. Ó, bonito, viu? Vem, mano. Tá pra compra o camarão? Trinta reais. Trinta reais, ó. O camarãozinho tá grande, ó. Quarenta reais. Olha aí. Bem fresco que eu cheguei a todos. Trinta reais o quilo aqui, ó. E aqui tem o maior, olha só. Tá de quanto esse aqui? Quarenta. Quarenta reais o quê? Preço tá legal. Já tem que voltar aqui, viu? A gente vai dar uma coisa. Tá licença aqui, bora. Olha só. Aqui a gente tem outra bavaquinha, ó. Olha só os camarõezão aí, ó. Como é que tá o camarão? A gente ainda não viu o que a gente veio atrás. Vinha, tá ali, olha. Tá aqui, tu viu já? Já vi. Tá pra quanto o quilo? Piabinha. Piabinha, né? Tá pra quanto o quilo? Dez reais o quilo. Dez reais o quilo. Pronto. Eu venho já pegar ela aqui. A gente vai dar só uma voltinha aqui pra mostrar aqui. Olha aí. Aqui é onde a gente compra, né? E vem fritar aqui, ó. Manda fritar e senta aqui, ó. Manda isso aí, ó. E aqui a gente vai dar mais uma volta pra estar mostrando aqui os boxes, ó. Olha só. Tem a hoxa aqui, ó. Olha só como tá bonito aqui. Os peixes aqui. Camarão. Tem lula. Tem a lagostinha. Tem o polvo ali, ó. Quanto é que tá o preço da sardinha? Dez reais. Dez reais de queijo. Dez reais aí a sardinha. O peixe. Tem o cerizado. Olha a lagostinha. De camarão. Vamos lá. Vamos mais pra frente. Eita que tá bonito aqui a diversidade de peixe. Olha aí, pessoal. A gente voltou na primeira barraca que a gente veio, olha. E agora a gente vai tá pesando aí, olha. O suficiente pra nós dois, né? É. É muito. É. É, é muito, mas é suficiente pra nós dois. E a gente vai comprar aí, ó. Uma piabinha. E vamos fazer aí. Tá mostrando pra vocês aí. Depois de pronto e degustando, né? Vocês quiserem ver esse vídeo no canal da gente, segue a gente lá, ó. Aí, pessoal. E a gente tá dando aqui o adesivo pro pessoal, ó. E eles tão colando o adesivo aqui da gente, olha. No box deles aqui, ó. Quem quiser saber qual foi o box aqui, ó. Galera aqui do box 5. Quer comprar um peixe? Quer comprar um camarão? Vem aqui no box 5. Procura aí a galera aqui do box 5 aqui, ó. Tá aqui a nossa piabinha. Vamos pagar, né? Já pagou? E vamos fazer agora, diga. Tem que ir lá no carro pegar o dinheiro. Não acredito não. Pera aí. E aí, pessoal. E na nossa compra aqui, olha. Do nosso peixinho do camarão. A gente encontrou aqui um casal que tem o mesmo segmento que a gente. Eles viajam aí o Brasil, só que o estilo deles é diferente, o motorhome deles. A gente vai tá mostrando pra vocês aqui essa galera que a gente acabou de conhecer. Olha só. A gente tá aqui com o Martins e a Rose. Eles tão com um canalzinho no YouTube. Tem Instagram também. É percorrendo o Nordeste. Fala pra gente qual é o diferencial de vocês aí nesse ramo de motorhome. Legal. Gente, em primeiro lugar, é bom dia ou boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas você vai ver esse vídeo. Mas o nosso estilo de viagem é um estilo totalmente diferente, como você acabou de falar. Por quê? Eu acabei de falar com o nosso amigo aqui, o Glaucio. E eu do nome dessa esposa, desculpa, né? Ana. Não tá ao vivo a Ana, né? E a gente pegou eles de repente. Na verdade, a gente que abordou ele. A minha pessoa que acabou abordando eles aqui. Ana, o nosso estilo de viagem é assim. Tipo, você pode viajar com muito pouco. Basta só você querer. Independente do carro. A gente improvisou, a gente tem uma tenda, como eu acabei de explicar aqui pro Glaucio. A gente tem um cooler, a gente tem um ventilador. Tudo que a gente precisa, a gente tem no nosso carro. Ou seja, a gente arma a nossa tenda, baixa um pouquinho a capota da estrada. Ali a gente tem um colchão, que dá pra gente dormir tranquilo. E em qualquer estado que a gente chega, qualquer cidade, a gente explora tudo sem pagar pousada, roça ou hotel. Agora, de vez em quando é bom, gente, ficar no hotel, ligar ar-condicionado, enfim. Mas, o que você pode economizar, então, a gente economiza desta forma, Ana. É, e olha aí, pessoal. É uma estrada o motorhome deles. Ele adaptou aqui com a esposa, Rose. E acho que a gente vai estar tendo a oportunidade aí de estar mostrando pra vocês aí no canal. Sem dúvida. E se a gente não tiver condições de estar mostrando pra vocês, vocês vão lá no Instagram deles. Eu prometo te mandar, Ana, o vídeo pra você postar. Olha aí, então a gente vai estar usando aí o vídeo que ele vai mandar pra gente, caso a gente não consiga filmar. E você acompanha aí, olha, o Instagram deles, percorrendo o Nordeste. E a gente ganhou apoio, pessoal. A gente tá indo pro lado aí do Nordeste, a gente vai passar por lá. Gente, já que a gente tá completamente ao vivo, né? Eu sei que esse vídeo vai percorrer o Brasil e o mundo todo. O Glaucio, tá certo? Eu já senti uma afinidade, parece que a gente se conhece há muito tempo. E a sua esposa, Glaucio, é uma simpatia, Ana. Desde já, gente, ele chegando em Pernambuco, ele já tem um ponto de apoio, pode contar com a gente, tá certo? Nossa cidade é Garanhuns, Pernambuco, pertinho de Caruaru, que tem o maior São João do Mundo. Então, eu conto com vocês na nossa humilde residência. Olha que eu tô naquela turma que diz que o maior São João do Mundo é na Paraíba, que é o meu estado, que eu nasci. Olha aí, a gente vai questionar isso aí depois, hein, pessoal? Então, é isso aí, galera. Segue eles lá, percorrendo o Nordeste. E confere aí o vídeo aí da estrada home deles aí, que vai ficar bem bacana. Valeu! Valeu! Show! E aí, galera. A gente comprou lá o peixinho na Veira Mar, estamos aqui agora fazendo, olha só. Olha aqui, olha, já tem uma parte aqui prontinha. Tem outra aqui que tá fritando. Os nossos amigos aí, o pessoal aí do Percorrendo Nordeste, a Rose e o Martins, estão com a gente. Olha só. A gente tá aqui agora, olha, fazendo aqui o nosso camarãozinho aqui com a piabinha e vamos aí estar comendo aí, mostrando aqui pra vocês aqui, olha, na orla aqui da Avenida Beira Mar. Já, já sai. A gente vai comer mais, hein? Vai comer. Vai comer, ó. É o primeiro de muitos. Tá aqui o almoço. O almoço da praça. É, na beira da praia. Olha aí. Com o pessoal aí do Percorrendo Nordeste aí, o Martins, né? E a Rose. É isso aí, pessoal. Agora eu vou comer, né? Porque senão eu vou ficar por último aí e não sobe pra mim. Tchau, galera. Essa é a nossa casa, né? Vocês conheceram a gente hoje, mas é um prazer, a Ana e o Glaucio. E é aqui que a gente vive, né? Com essa estradinha rodando o Brasil, ou seja, todo o Nordeste. E somos felizes, mas depois que a gente conheceu esse casal, o Glaucio e a Ana, eu acredito que vem dez por aí, né, Glaucio? É, vem novidade por aí, é. É, então, desde já eu agradeço a si primeiro a Deus e ao Glaucio e a Ana, né? Por ter usado a oportunidade da gente fazer essa amizade e tá conversando hoje aqui. E eu acredito que vai... Nada é por acaso. Não, nada é por acaso. E por muitos anos que essa amizade venha a durar, chegou em Pernambuco, já sabe. Ponto de apoio é na nossa casa. Olha aí, que legal. Vou mostrar um pouquinho mais pra vocês aqui, ó. A estradinha deles aqui, ó. Isso, aqui. Como eu tava falando, a capotinha deita, né? Aí se torna, na verdade, a gente tem um colchão aqui, se torna a nossa cama. Agora a gente tem no carro um porta-pote, tem um galão de água de 20 litros, né? A gente tem um cooler também, tem um ventilador. Aqui, na verdade, que depois eu vou mandar o vídeo pra você. A gente tem uma tenda, que todo canto que a gente chega, a gente improvisa aqui a tenda. E... Bota o ventiladorzinho aqui em cima do cooler. Não importa, não. Quando a capotinha abre, isso. Aqui, pra nossa cama. Pronto. Sim, pessoal. Tem o que precisa. E não tem problema. Temos tudo que a gente precisa. Tipo, a gente até agora não sentiu nenhuma necessidade. E viajamos aí o Brasil. Exatamente. O que a gente quer passar pro pessoal, Glaucio e Ana, é que não tem dificuldade e não precisa muito dinheiro pra conhecer outros estados, outros países. Com pouco, você viaja. É isso aí. Olha aí, pessoal. E aqui, olha, eles tanto tem YouTube como Instagram, olha só. Percorrendo o Nordeste. Escreve lá, viu? Na estratinha rosa. Prazer em conhecê-los. Igualmente. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha. Ajuda a gente aí a continuar na estrada, tá mostrando o conteúdo pra vocês aí. Se inscreve no canal, deixa o seu comentário aí. Compartilha com os amigos, beleza? E deixa o seu comentário, hein? Afinal... E aí